A preparação de uma rodada de licitações de áreas exploratórias para petróleo e gás natural começa com a definição das áreas que serão leiloadas. Primeiramente, nós nos orientamos pela resolução do Conselho Nacional de Política Energética, número 8 de 2003. Essa resolução nos diz para selecionar áreas em bacias maduras, bacias de elevado potencial e bacias de nova fronteira. As bacias maduras são aquelas bacias muito exploradas, muito investigadas e que já passaram pelo pico da produção e que são destinadas para as empresas de pequeno e médio porte. As bacias de nova fronteira são bacias pouco conhecidas e que precisam de muitos investimentos e muitos estudos para aumentar o conhecimento a respeito do seu potencial petrolífero. E, por fim, as bacias de elevado potencial, que são aquelas bacias que respondem pela produção de petróleo propriamente dita e pela incorporação de novas reservas. Então, para construir uma rodada, nós selecionamos um conjunto de áreas em cada uma dessas categorias dessas bacias. Incluímos áreas em bacias maduras, de nova fronteira e de elevado potencial. Além dessa resolução do CNPE, número 8 de 2003, nós também nos orientamos por alguma diretriz específica que tenha sido estabelecida pelo CNPE. Por exemplo, que a CNPE prepare uma rodada com foco para gás natural, por exemplo, que será o caso da 12ª rodada de licitações. E, por exemplo, que será o caso da 12ª rodada de licitação. E, por exemplo, que será o caso da 12ª rodada de licitação. E, por exemplo, que será o caso da 12ª rodada de licitação. A CIDADE NO BRASIL